Música Oi gente, de volta aqui com o detonado do Resident Evil Outbreak Philo 2 Já que não tem música de aventura, né? Fazer o que? Ok, a Cindy está armada, eu estou armada, ok? Deixo equipado a 45 automática, se você estiver pronto, é só vir aqui na porta azul e sair da delegacia, ok? Antes de enfrentar os zumbis, você pode optar por pegar o Phil May, que está aqui no chão, agora fora da delegacia E a chave para voltar lá para a garagem, que está o Marvin, né? Para voltar lá para a garagem e procurar a Sub-Machine Gun, que tem lá embaixo Eu não acho necessário agora, porque eu estou com bastante bala de shotgun Se você estiver com bastante bala, recomendo que não precisa de mais nada, certo? Fala aqui com o Marvin Daí eu pressionei a opção yes ou no Da yes, se você estiver pronto, claro Para enfrentar os zumbis, beleza? Deu yes O Marvin vai por mágica, se teletransportar de volta para dentro da delegacia Aí ele falou, quem estiver vivo, vem para o portão principal para a gente fugir Mas parece que não tem mais ninguém vivo, né? Infelizmente Bom Beleza, agora vamos enfrentar uma porrada de zumbi Acho que pode não ser muito, né? Por estar no modo easy Se estiver no modo normal, como eu já disse, é praticamente obrigatório matar uns 20 zumbis Daí vai dar outra cutscene, vai mostrar o Kevin aí Porque sempre só mostra você nos judizinhos, com seus parceiros Daí tá aí Começou a ver um monte de zumbi, um monte de galera Aí, ó, tudo chapado, fugiu da favela Aí, Batgouveia Batgouveia e sua gangue Oh my god Batgouveia Batgouveia returns Mano, se a Batgouveia Caralho, velho Como eu falei, ela é loucona, né? No primeiro vídeo Tenho que tomar cuidado com ela Porque tem hora que ela aparece e do nada te agarra Bom Ai, ai meu Deus Vamos lá, mata zumbi Ai meu Deus, que susto Cuidado O George, coitadinho, está sem arma Vai acabar sofrendo aqui Ai Não vai dar certo a automática não Eu vou equipar a shotgun Eu acho que é mais potente agora E como eu já disse, a gente tem bastante bala aqui Não precisa guardar Puta A Cindy está machucada Eu não acredito, cara Cindy, cuidado aí, hein Vai morrer aí, menina Puta, sem bala Recarrega Recarrega, recarrega, recarrega Recarrega Olha, a Cindy veio recarregar no mesmo cantinho que eu Enfim Oba, oba, oba Matou zumbi, matou zumbi Mata zumbi, mata zumbi Olha o George, que folgado Aí sem arma Terminamos o cenário Bom, eu recomendo nesse cenário Kevin, Cindy e George Que dá muito certo O que vocês puderam ver Tá aí, manda o pessoal entrar Entra praticamente os três parceiros Né O Kevin O George, assim Mas como eu já disse Nos videozinhos Nunca tem seus parceiros Aí só mostra o Kevin Bom, aí ela fala Cadê o Marvin Que não sei o que E ele tá aí dentro Ele está machucado, né Mandou ele embora Ela falou que não quer deixar ele pra trás Mas ele É isso aí O motorista ficou com medo dos zumbis E mandou bala no volante E fugiu Aí a policial triste Aí o Kevin consola Ok Ele falou Não precisa se preocupar com ele Ele nasceu pra ser um policial E assim Com uns caras durões Como eles são Certo Marvin Certo Kevin É Terminamos o cenário Galera, beleza Uhul, legal É Daí aí volta E mostra o Nossa, esse barulho Foi aqui no fogão Da minha casa Minha mãe deve estar cozinhando Nesse exato momento Aí ele falou que ele não tá morto ainda E foi lá enfrentar meu zumbi Morreu Lutando, né O cara Como eu disse Minha mãe tá cozinhando Ela pelo menos não é desocupada Que nem eu Enfim Beleza Terminamos o cenário Desperate Times É uma grande felicidade Isso Sobreviveram Os três parceiros Certo Daí já deu aqui 1.058 pontos Ok Beleza Ok Liberamos roupas E etc Aqui não mostrou Porque como eu já disse Oh my god Eu não sei se substituo Não sei se substituo Eu não sei se substituo Acho que não Melhor não Bom Não vou substituir o jogo que eu tenho salvo Até porque eu tenho que treinar bastante Antes de fazer o último cenário Que liberamos Após terminar todos os cenários aqui Train, ground, wild teams, underbelly, flashback, desperate times A gente libera o end of the road Que é o cenário mais chato dessa porra É enorme o cenário Tem o tyrant É, tem o tyrant Cara, meu Deus O tyrant Aqui ele fica na ponta do tyrant E tem a criatura mais desprezível desse jogo Que eu mais tenho raiva e medo Que são os hunters Oh my god Oh my god Tem hunters Por falar em hunters Eu tenho que mandar um salve Um abraço e um beijo Pro Hunter Video Games Certo? Hunter? É Enfim É, eu lembrei dele agora Ele tinha pedido pra eu mandar um oi pra ele Tô mandando agora É isso aí, gente Um beijo e abraço pra todo mundo Que assiste os meus vídeos No próximo vídeo eu vou continuar O end of the road Desde onde vamos terminar o jogo Beleza, gente? Espero que vocês estejam gostando Eu continuo no próximo vídeo Espero que vocês assistam Ah, obrigado a todo mundo Que se inscreveu no meu canal Já tô chegando aos 200 inscritos Acho que já cheguei Não sei o momento que eu vou postar esse vídeo Não sei o que aconteceu Enfim Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu E é isso aí, galera Fiquem aí com os vídeos que já tem Se você quiser rever tudo Pra me dar audiência Beleza? Valeu Galera, até o próximo vídeo Inscrevam-se no canal Clica no joinha aí embaixo Beleza? E fui!